Marquinha indo pro esgoto, eu falava, foi Morreu Marquinha, foi embora, fazia O Marquinha Aí o palhaço fala assim, ó A culpa é toda sua O palhaço arranca o braço do braço Fiquei assim, ó Aquelas pessoas que você ri da risada Braço da dela, a Luísa ao contrário Eu me expo Caras, o que acha da gente zoa Fáquilo dela Puta que pariu Fiquei assim Fiquei assim